Teste Teste 1, 2. Olá, olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver assistindo mais um vídeo para mais um demo. E vou para um jogo que... Cara, é muito bacaninha. Pra Mega Drive. É muito bacaninha. Os tempo sabe qual o nome desse negócio. Chamava de Nindin. Chamava Shadow Dance. Tinha que eu. Temos uns 90. Caprichões... Churiskin... Não sei mesmo. Ele é muito gostoso no lugar. Eu não lembro se eu cheguei na segunda fase dele Peraí Ele é bem mais fácil que o Ninja Gives Hoje na época Ai, cacete Seu de parada Passei fácil, já vai ser mais difícil Agora o cabo engrossa Hum, a testa Ah, é só uma só também Ah tá Tem uns pelos que seguram lá Tá suado, tá suado Ah, olha lá, cachorro Ai, Deus Como assim você ficou piote? Ai, eu virei as costas Maluco A foto que ela é no começo Não, 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 não Não, não Muito difícil Ah, vamos fazer isso que a gente jogou pela segunda vez e apenas repensando o lugar. Ai! Ai, pulando! Aí, ah pá, tem que pegar por mim, pá! Que negócio da mão! Opa! Vai! Pronto! Nossa! Ó! Ai, tinha que abaixar! Não, agora eu matei! Eu nunca te matei assim, né? Eu nunca deixo que sobe na feita pedida! Ai, caceta! Eu acho melhor esquecer desse... Vamos concentrar só em matar ele! Depois nós vamos ver agora! Canseirinha! O que até então... Até então é... Vai! Vai! Eu já baixei! É a última! É canseira! É canseira! Não! Já bate! Ai, pegou! Caceta! É... Caceta! É bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!